Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, né? Nós estamos aqui no povoado Cacimba, em Neópolis, Sergipe. Gente, hoje nós vamos mostrar uma coisa que a gente nunca mostrou no nosso canal. Mostrar que antigamente se cortava arroz, a gente ia pra dentro de uma lagoa, meter a faca pra cortar arroz e hoje mudou tudo. Hoje mudou tudo e eu tô aqui hoje com o seu Djalma e ele vai explicar a você como é que é, né? Então, lembrando aí que esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso, lá de Propriar, professor Edivan e Antônio Barbosa, lá em Santos, São Paulo. E o apoio também de Antônio Santos, José Ailton Nunes, lá em Mugin das Cruzes, São Paulo. E o apoio também de Emanuele, lá no Rio de Janeiro. O apoio também, gente, de Luiz Coroado, lá de Viçosa, Viçosa Lagoa. Me atrapalhei um pouco, perdão. E também com o apoio de Evalda Rodrigues, apoio também de Oceano Teixeira, né, rapaz? Oceano, alô Oceano, me perdoe que teve vídeo aí que a gente não falou do seu nome, porque eu esqueci de botar seu nome na lista, seu e Sueli, né? E o apoio também de Adriano, lá em São Paulo, Gordo da Roupa, né? E Carlos Barbosa e Germano, né? Lá esse pessoal são os nossos apoiadores. Vamos pro vídeo, gente, porque já estou aqui um pouco cansado, né? Isso, vamos que vamos. É isso aí, gente. Agora nós vamos virar a câmera aqui, pra essas duas feras, né? Eita, bom dia, boa noite, boa tarde, uma chuvinha de milho. Estamos com o nosso amigo Djalma. Ele vai explicar um pouco dessa máquina aqui, vamos lá se aproximar nela. Senhor Djalma, essa máquina, quais são os tipos de benefícios que ela faz? Na plantação do campo. Olha lá pra câmera lá. Corta o arroz e corta o milho. Se eu mudar essa plataforma aqui, ela corta o arroz. E com essa plataforma, ela corta o milho. E é. Tá entendendo? Então, senhor Djalma, quer dizer que cada camada dessa aqui passa? Uma carreira. Uma carreira de milho, tá entendendo, pessoal? É. Então ela faz o quê? Ela corta o milho. E descaroça. E descaroça o milho, tô entendendo, né? É. Ela também, ali é onde saca, a mostra aqui, Afonha, ou na onde sai o milho ali? É onde sai pra botar na bazuca. Na bazuca. É. A mostra aqui, Afonha, um pouquinho ela aqui, é. É uma máquina alta, tá vendo aí? Pneu grande, é. Ela corte todo o milho e fica aqui, aí. O milho fica aqui, amanizado, aí. É, amazenado aí, é depois pra escoar. E aqui, né? Esse cano pra colocar na bazuca. Ali, tá vendo? E pra ensacar? Não precisa ensacar, não. Não? Já viaja, já é a granel. Ah, viaja a granel, tá entendendo? É, já é jovem. Interessante. Viaja a granel. Essa escadinha é o quê? É pro rapaz subir aqui, né? Pro operador subir. Ah, tá vendo? É uma máquina muito alta aí. É. Ali é o quê? Pra subir pra cima também ou não? Aquela escada? É, pra subir também. Tem o quê lá em cima? Qualquer problema ali, o cara sobe e vai dar uma olhada lá no... No depósito dela ali em cima. Ah, será que dá pra subir pra ver lá em cima, não? Dá, pode subir. Deixa eu ver aqui, eu vou subir aqui, pessoal. Se eu aguento subir, né? E só o jovem tá subindo na máquina aqui. É, tá entendendo? Ele tá de brusão amarelo também. E combina, né? É, combina, combinou. Com o operador de máquina, né? Aí pega na faixa de 30 sacos de milho aí. 30 sacos de milho aí. 30 sacos. Aí, pessoal, tem a borracha aqui, ó. Aqui é pra ver como é que tá, hein? Tá vendo aí? Tá vazia, não tá? Tá vazia, tá vazia, tá vazia, tá vazia. Lá em cima é tipo um tanque, hein? É tipo um tanque. Olha lá, ó. É. Fica aqui dentro. Tá entendendo? Sim. É porque ela tá um pouco em falta, sabe? Ela tá de lado. Mas aqui, vocês estão vendo, hein? Aqui é onde o cara aqui entra, hein? Pra dirigir aqui ela, hein? É. Tem aquele negócio de encher o pneu. Tá vendo aí? Tô parecido com a máquina, né? Amarela. Tá vendo aí, pessoal? É a máquina que ela colhe arroz e colhe milho, né? Colhe milho, é. No mesmo tempo ela faz a mesma coisa, hein? Isso é mudar a plataforma. A plataforma dela. Aí tá. Ela deixa amarendizada aqui, aí. Aí ela tá preparada. Ela viajar, né? Pra colher milho aí. Pra colher milho. É. Tá entendendo, pessoal? Então, eu vou descendo aqui um pouquinho. E vocês estão vendo. Vou conversar com o seu Djalma, né? Seu Djalma. Aqui, pessoal. Ela tá acolhendo milho. Ah, mostra aqui, como ela tá aqui suja, hein? Os maquinários aqui dela, hein? Tá acolhendo milho. Cadê, Jota? Aí, é. E ela colhe arroz. Olha o grão do arroz aqui também, hein? É, apesar de te mostrar aqui, gente. É, aí, é. Tá vendo aí? Tá vendo o procedimento? Olha aqui, rapaziada. Dá pra vocês ver. Olha os pneus da bicha. Aí, tá planta pro milho aí. É. Bora aqui, mostrar aqui atrás. Vem aqui, seu Djalma. Ele disse que o homem fazia antigamente, e hoje quem faz é a máquina. É a máquina, é. A máquina, né? Antigamente, era na faca. Essas máquinas, seu Djalma. Essas máquinas tomou muito emprego do pessoal, né? Ah, tomou, tomou. Muito, muito, muito emprego. Né? Hoje, pra cortar arroz, tem chamaera, né? Hoje, até, pra passar veneno, tem drone aí na Alagoa. Tá vendo aí como é as coisas? Drone? Drone? É, tem drone. O dono do senhor Chiquinho, essa semana, já trabalhou com drone aí. Um rapaz de Alagoas aí. E é, tá vendo? Tá vendo como é a tecnologia? É. Então, quer dizer que... Pergunta ele aí, Jô. Você tá com o microfone. Joga o veneno dentro do drone e o drone sai. É. Joga o veneno dentro do drone e o drone sai espaiando, ele disse. 10 litros, ué. O avião no Agua Café? É. Não é avião? E cana também, né? E cana também, tá entendendo? É. Bora aqui, mostrar aqui que o senhor Djalma é o fundo da máquina aqui pra você ver. Você mostrou só a frente. Já viu? Tem que abaixar a coisa, comer o seu fim. Isso aqui é o que, senhor Djalma? Isso aqui é a peneira, onde sai toda... A moça aqui é a peneira, onde sai toda a palha. É. Toda a palha sai aqui. A moça aqui embaixo, olha. Olha como é que... Vem aqui, Afan. Abaixa aqui um pouquinho, você vê que coisa bonita aqui embaixo, né? Olha aí. Toda a sujeira sai. O milho já cai. Toda a sujeira sai, tá vendo aí? Bonita, né? Tecnologia bonita mesmo, rapaz, olha. Aqui é a sujeira, sai aqui, olha. Fica aqui em pé como tem aí. Olha, os capucos do milho, a sujeira sai tudo aqui, olha. Tanto a palha de mil como tem, tem que encontrar sujeira. O homem é inteligente. Primeiramente deu, segundo o homem, né? O homem é verdade. Muito bonito, hein? Tá vendo aí? Sai toda a sujeira por aí, hein? Aqui é, Afan. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui, senhor. Legal, viu? É. Gostei, pela primeira vez. O grão já fica limpo, né? Pessoal, deixa um like aqui. Aqui dentro, aqui dentro tem uns... uns elevadorzinhos. É, pá. Não é? Para lá, para o grão. Para o grão, os elevadorzinhos aqui, olha. Olha aqui, até aí na frente, como é que é aqui, é. É bonito demais, viu, rapaz? Rapaz, eu vou dizer. Tanto faz de família desempregada que faz da minha cadena. Bora aqui, senhor Chico. É verdade. Essa aí, ela faz um serviço que equivale, eu vou dizer, mais de dez pessoas, não? Mais de dez? Mais de cem pessoas. É mesmo, senhor Djalma? Por dê uma máquina dessa, colhe três lotes de arroz. Meu Deus do céu. Três lotes. Bota em homem para colher três lotes de arroz. Não colhe não, é verdade. É verdade, olha. É. Isso. É, três lotes por dia. Rapaz, olha. É. Incrível, né? É incrível. E nem o senhor falou que já tem drone aí que coloca o veneno. Tem, tem até drone. Drone que coloca o veneno no drone, aí o drone sai espalhando. Está espalhando. Não precisa de gente mais. Tem só para controlar ele. Só para controlar. Na mão, um homem só controla ele. Controla ele. Vamos andar, senhor. Bora aqui, senhor Djalma. Mostra aqui um pouquinho. Gostei, viu? Gostou? Pessoal, deixa o like aí nesse vídeo para a gente, que é muito importante aí. Não está justo. Máquina bonita aqui, vocês estão vendo aí? Dá o like aí para a gente. É. É importada, viu? É da Holanda aí. É, Jota. Olha aqui na Holanda, tá vendo? É da Holanda. Não é Holanda aí. Está vendo? É importada ela, viu? Olha o código dela aí. TCE 5090, está vendo? Máximo de tanque aí. O tanque dela é reforçado, viu? Jota, pergunte aí. Bora para cá. Se ele trabalha por hora ou por dia, como é que é? Como é que é essa máquina aqui, senhor Djalma? Trabalha por hora ou por dia? Aí trabalha na colheita do arroz. Por hora ou por dia? Por produção. Mostra a frente dela aqui, a produção. É. Se uma hora é tanto ou meia hora? Dez por cento. Dez por cento a hora? Dez por cento. Ela colhe sem saco. Sem saco? Dez é do operador. Ah, vim para cá. Ele quer dizer que ela colhe sem saco, dez é do operador. Que é o dono da máquina, né? Que é o dono da máquina. Olha. Está vendo? Já o milho é para o tarefa. O milho é para o tarefa. O arroz é que é dez por cento. Está vendo? Ah, mas ela só colhe milho e arroz ou feijão, alguma coisa assim no campo? Rapaz, colhe tudo. A soja. Soja, está vendo aí? A soja aí. É a tecnologia bonita, né rapaz? Não é verdade? Só não colhe cano. Essa aqui não colhe cano. Ah, estou entendendo, né? O resto ela colhe. É isso aí pessoal. Estou vendo aí a máquina do campo aí. Ela é importada, mas tem o símbolo do Brasil, né? É da Holanda ela, né? E muitas máquinas aí que o Brasil não fabrica. Então, opa. Essa aqui é uma coleteira de arroz, trigo, milho. Quer dizer, um trabalho de cem homens, ela sozinha faz. Ela faz mais de duzentos homens por dia. Está vendo? É verdade, né? Aí, senhor de jama, então, vamos ficando por aqui, né? Esse pequeno vídeo com o senhor de jama aqui, explicando um pouquinho da máquina coletora de arroz. Ela é o quê? Ela é a óleo, né? É a óleo, é. É a óleo. Pega mais ou menos o quê? Um cem litros, eu trago uns quilos de litros de óleo aí. Um bocado de óleo bom. Não tem a média disso aí, mas isso aí é de duzentos litros por diante. Duzentos litros por diante de óleo, tá vendo? É. Ela tem que fazer a manutenção dela tudo, né? É, é tudo. Se quiser viajar para outro lugar, ela tem condições de andar na pista assim, né? Tem. Está vendo? Mas certo mesmo é riba de um rebote. Ah, de um rebote, né? Que é perigoso na pista, né? É, na pista. Ela... É muito larga, né? Muito larga. Ah, está entendendo, pessoal? Isso aí, pessoal. O canal Fando Barbosa aqui hoje no povoado do Cacimba, mostrando essa relíquia aqui, que é uma máquina coletora de milho, arroz e soja. Está entendendo? Então, hoje em dia a tecnologia está avançada, né? Então, ó, existe até drone que você bota o veneno nele e ele está espalhando. Está entendendo? Daqui um dia vai chegar, tem o quê? Tem alguma coisa de pegar você em casa, é brincadeira. Não é não? A tecnologia, né? Está avançada mesmo. Está avançada mesmo. Então, seu Dijama, dê as suas considerações finais aí por ter participado do vídeo do canal Afonho de Barbosa. É, foi um prazer conhecer vocês, né? Pronto. E mostrar aí o que é que a máquina faz, né? Olho de milho e arroz. Pronto. É isso aí, pessoal. Escreva no canal Afonho de Barbosa, dá o likezinho, compartilha, seja membro do nosso canal. O senhor é inscrito do nosso canal já não, né? O senhor tem um celular digital aí? Não, eu não entendo nem desse negócio. Mas tem celular digital? Não. Não tem não, o dinheiro é simples, né? Se você assiste depois, né? É isso aí, pessoal. Escreva no canal Afonho de Barbosa, dá o likezinho ali, aquele likezinho pesado, compartilha, seja membro do nosso canal e nosso Pix é 79988597174. Escreva no canal Afonho de Barbosa, que você vê a história de apropriar e coisa bonita, né? Isso aí, pessoal. Vamos saindo por aqui, né? O senhor de jamais já foi. Tchau, pessoal.